Gente, agora mudando de assunto, voltamos a falar do Fórum Bioinsumos no Brasil, organizado pela CropLife, que acontece hoje aqui em Brasília. O Sebastião Garcia está por lá, já entrou ao vivo com a gente, agora ele tem mais informações. O evento já começou, Sebastião, está previsto para que horas? Bem-vindo de volta. Oi, Carolina, boa tarde. Bom dia, bom dia. Já digo boa tarde porque atrasou um pouco aqui a abertura. Era para começar às nove, mas está nesse momento uma movimentação grande, porque inclusive a mestre de cerimônia, Lana Canipa, a nossa repórter da Band, já anunciou, convidou as pessoas a entrarem aqui no salão para começar logo o evento. Então está aqui, minutinhos de começar, era às nove, a gente está com 20 minutos, um pouquinho de atraso, mas dada toda a movimentação, o número de pessoas que vêm para o evento é também aceitável. É preciso considerar isso. Bom, nessa entrada nossa aqui, nessa hora, vamos falar sobre tecnologia e pesquisa também que estão sendo desenvolvidas aí para a produção de insumos cada vez mais no Brasil. E aí trago aqui para essa conversa uma especialista no assunto, está comigo, Mariângela Hungria, que é pesquisadora da Embrapa, trabalha lá na Embrapa Soja de Londrina, está aqui comigo. A gente já conversou tantas vezes, já nos conhecemos pelo trabalho que fazemos no Agroé há mais tempo. Tenho o prazer de conversar de novo com você, Mariângela, nesse evento tão importante. E me fale, como a pesquisa está desenvolvendo trabalhos, projetos, trabalhando em cima da produção de insumos? Como é que está o avanço da pesquisa nesse sentido? Olha, o que eu acho muito importante saber é que o Brasil hoje está líder mundial no desenvolvimento e uso de bioinsumos. bioinsumos. Por quê? Mas isso não nasceu do dia para a noite. Nós temos uma tradição de 70 anos de pesquisa em bioinsumos. Então isso, sabe, eu já sou a segunda geração, agora já criei a terceira geração. Então é uma coisa sólida, robusta, graças à pesquisa. E o que a pesquisa sempre fez? Ela foi atrás porque ela viu que ela nunca conseguiria chegar sozinha num lugar. Então a gente formou uma corrente aqui no Brasil que cada elo é importante. A pesquisa ajudou o desenvolvimento industrial. A primeira indústria de bioinsumos no Brasil foi feita com o professor do Rio Grande do Sul, que ajudou lá em Pelotas, em 1956. Daí a legislação, as duas ajudaram a fazer a legislação, que eu considero que é a mais forte do mundo, e a extensão agropecuária, que foi ensinar o agricultor as vantagens desse bioinsumos. Graças a isso, e olha, eu falo com muito orgulho, a gente tem a maior taxa de fixação biológica do nitrogênio, que é a que deixa a gente ter soja sem nitrogênio fertilizante do mundo e de outros micro-organismos. O nosso agricultor é aquele que usa mais bioinsumos do mundo. Só que a gente tem, nossa, uma fronteira incrível pela frente, a gente tem muitas perspectivas na pesquisa, a gente aprendeu a trabalhar com o setor privado, porque tipo, a pesquisa não vende coisa. Então a gente desenvolve e tem que se associar para essas pessoas irem levar os produtos para o agricultor. Então hoje, por exemplo, eu que sou velhinha, né, tenho lá 40 anos de pesquisa, o que antes do laboratório demorava um ano para conseguir, hoje eu consigo em uma semana, sabe, screen de micro-organismos, edição gênica, formulações à base de nanotecnologia, um mundo que está se abrindo. Só que tem a parte que continua tão lenta quanto era há 40 anos atrás, que o que é a gente validar isso a campo, ainda mais nesse nosso Brasil, que a gente tem no Mato Piba, ao Rio Grande do Sul, então a gente tem que validar muito, ter uma pesquisa robusta no campo, com resultados concretos, com bioinsumos de qualidade, né, que são aqueles que a pesquisa desenvolveu e espera que cheguem com a qualidade que ela desenvolveu para o agricultor, para daí a gente sair com as recomendações, as tecnologias e com produtos com segurança para o agricultor. Pois é, o que falta para essa validação, então, e para a gente ainda crescer mais? Não, a gente está crescendo numa taxa que mundialmente está acontecendo isso, mas no Brasil ainda mais, a taxa de crescimento dos biológicos está muito superior à dos químicos. E isso, a projeção dos próximos 10 anos é de uma taxa muito maior. Nós ainda somos poucos em relação aos químicos, mas estamos crescendo uma taxa mais depressa, porque o agricultor está, eu acho que ajudou muito nisso, a guerra da Ucrânia, a pandemia, as importações tiveram problemas, foram colapsadas, e daí isso para nós foi uma oportunidade, porque o agricultor daí resolveu, aqueles que não usavam, experimentar e viu que deu certo. Então, também está aumentando muito a adoção desses produtos. A gente tem falado também, Maria Ângela, do aumento da produção on-farm, que é muito interessante, levando em conta o que se discutiu na pesquisa. Há um risco também dessa produção on-farm, se ela não for regulamentada, para que não se perca a qualidade também, né? Exatamente. Nós da Embrapa, a gente discutiu muito isso, nós temos até uma nota técnica que está disponível no nosso site, e o posicionamento da Embrapa e dos pesquisadores de microbiologia em geral é que qualquer um, ele pode produzir, mas que ele tem que produzir com qualidade. E a Embrapa, nesses projetos de lei que estão por aí, ela realmente estudou muito e viu que três pontos, três pontos não pode, ela não pode abrir mão. Um é da segurança do germoplasma, só dá coisas que são realmente seguras para serem produzidas. Essas que eu falei que são validadas no campo, que a gente sabe que não são patogênicas, que não vão alterar a biodiversidade do solo, que não vão virar pragas e doenças. Olha assim, porque um micro-organismo que desequilibre, ele pode virar uma praga. Olha o que aconteceu com a vassoura da bruxa. Então, a Embrapa exige essa segurança, que só se use micro-organismos que vão ser bons para o agricultor e que sejam seguros. A segunda, a responsabilidade técnica, porque a gente tem que ter uma pessoa com conhecimento para produzir. E, olha, e para pequenos agricultores, pode ser um responsável da associação, pode ser da cooperativa, pode ser, não é um para cada biofábrica, é um para todo mundo. Fora que o pequeno agricultor, ele merece uma extensão agropecuária, ele merece, ele precisa de alguém que ensine as tecnologias para ele. Então, a Embrapa não abre mão da responsabilidade técnica e também do cadastro. A gente não tem cadastro rural? Coloca lá só que tem uma biofábrica, porque se acontecer algum vazamento, algum acidente, a gente pode monitorar isso. São só três coisas que a Embrapa não abre mão e a gente espera, né? A gente está muito preocupado, que parece que a coisa anda feia, mas a gente realmente confia que os nossos legisladores vão acreditar na Embrapa e vão aceitar essas três coisas que nós estamos preconizando desde 2021. A gente fala do On Farm, que é a produção na fazenda, né? E exige muito mais do que investimento, exige muito conhecimento. Agora, assim, para finalizar, eu estou com o tempinho já estourado, mas você me falava de duas publicações, uma da Embrapa, inclusive, que é sobre bioinsumos. Me fale sobre ela rapidinho. Essa aqui é o... Aponto para quê? Para cá. É o manual de bioinsumos que a gente fez justamente para ajudar até quem produz On Farm como ver a qualidade dos bioinsumos. Ela pode ser abaixada livremente no QR Code aqui. Então, 180 fotografias, mostrando passo a passo, porque às vezes o agricultor On Farm, ele produz, ele nem sabe que ele não está produzindo o que quer. Então, essa é uma publicação da Embrapa e essa aqui é uma publicação da Academia Brasileira de Ciências, está lá no site, também pode ser abaixada livremente no QR Code, que é essa responsabilidade que nós do agro temos que ter. Porque hoje nós estamos lá entre os maiores produtores, exportadores de alimento, mas a gente tem milhões de pessoas passando fome no país. Então, nós temos a obrigação de terminar esse paradoxo. E esse livro aqui fala como a ciência pode ajudar a isso, desde a ciência de dados até a ciência de comunicação. São 17 capítulos, 43 autores de 21 instituições. Então, ele mostra tudo o que a gente está pronto para ajudar agora. Conhecimento, né? A gente reforça a importância. Maria Ângela Hungria, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui com a gente. Sucesso no evento. Eu que agradeço a oportunidade de poder falar aqui sobre os insumos, sobre segurança alimentar. Ótimo, e a gente que agradece por poder ouvir, por conhecer um pouco mais, né? Muito importante que a gente ressalta aí o conhecimento, buscar essas publicações na Embrapa, no site da Embrapa a gente encontra, na Sociedade Brasileira de Ciências, na Academia Brasileira de Ciências também, que é a informação que a Maria Ângela passou para a gente. É isso, continuamos por aqui, a gente continua também na programação aí do nosso canal, do Agro Mais, e volta com muito mais informações aqui do evento, e está abrindo nesse momento aí. Seguinte, voltamos aí com você, Valterno e Carol. Maravilha, muito obrigada pela participação de vocês aqui no Agro Manhã e qualquer novidade pode chamar que a prioridade é de vocês, viu Sebastião?